00 nation de volta a Noruega vídeo terceiro vídeo do Léo em Léo DRK olho nele né o olho nele né o pessoal gosta de comer né pessoal gosta de comer eu também gosto de comer né ó ó é patinete chegamos em Oslo hoje é dia 5 sábado 1 de fevereiro todo mundo aí meio cansado e aí Rizeira uma roupa rapaziada aí Vitor Bruneira vem com a gente agora a parceira do Clodi vai até com a gente também é isso mano todo mundo acordou acordou não nem dormiu velho vou de madrugada e até agora lá nos já tá rolando os parça né já tá rolando os parça da vida da vida é isso aí vamos dar uma descansada agora comer e vamos ver como vai ser o dia hoje vou mostrar um pouquinho para vocês o que o que o family de ak don't trade né tá aí é isso cara Noruega é bom né parece você tá no natal sempre né parece que você tá no filme de natal rapaziada rapaziada porra legal me a excel batai os p e p tá em inglês das ruas já né agora sim rapaziada tudo aqui ele falou ali né que deram uma camiseta GG ou né o moletom GG para jogar ele mas ele usa P né todo mundo aí Brunão agora eles estavam jogando de Portugal não era ele estava o outro vídeo que a gente agora que eu entendi né a gente não viu ainda Noruega eles estavam de Portugal lá da Praça da erva não era erva 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 aí agora estão em Noruega na Noruega que beleza velho eu entendi agora cara muitas histórias né máquina para torar o pau e já começou o que é isso cara tá de bem aí ó aí sim é isso família para cima bom dia rapaziadinha segundo dia de Noruega por aqui não mostrei meu quarto ainda do hotel porque manda porra isso é um um elevador bicho isso é um elevador parece que o cara entrou tipo numa máquina aquelas máquinas de refrigerante gringa assim o cara parece porra mas isso aqui é um elevador velho parece que ele entrou num Tesla né porra bagunçado mas partiu tomar o cafezinho da manhã isso aqui é o elevador do Pepe né velho caralho quantas telas tem nesse elevador eu já contei as três quatro Fora os banner né é mano Noruega é famosa por ter uns cafés da manhã muito louco nos hotéis então vou mostrar um pouquinho para vocês aqui para vocês verem como que é o negócio como funciona dá uma olhada rapaziada nossa esse hotel aqui do dinantel Noruega tem três estrelas ó três estrelas é conhecida por ter um um dos melhores cafés da manhã do mundo velho a mulher aqui é louco dá uma olhada tem tudo que você imagina velho nossa 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 cara deixa eu voltar aqui mano eu não sei se é um negócio que você já teve oportunidade de viajar para a Europa velho e às vezes você teve oportunidade e não teve essa oportunidade velho se você tiver vai e passa em qualquer mercado em qualquer lugar e come um frio velho tá vendo esses frio tipo salame presunto torra mortandela queijo saca porque às vezes mano você deixa de falar por você lá fui para tal país da Europa e fui no restaurante fui no bar fui no museu voltei para casa eu não sei o que que tem mas esses frios de lá eles são muito gostoso velho é muito mais gostoso que o nosso eu não sei porque tá ligado velho o animal que eu acho que eles morrem matam sei lá o que faz é é muito mais saboroso velho alguém quem 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 é do Brasil e já teve essa oportunidade não é diferenciado velho eu não sei o que que é velho é muito gostoso cara é muito gostoso velho né no queijo por ter uns queijo que você come uma fatia tipo uma fatia aqui você pega por você vai no café da manhã de hotel ou você vai na padaria pô tu enche às vezes um sanduíche com várias fatias de queijo e tu tá sentindo o gosto do pão tá ligado parece que você tá comendo pão com alguma coisa ali para dar uma misturada lá você pega uma fatia de queijo coloca no pão você sente o maior sabor sua caralho mano que queijo good tá ligado eu não sei porque velho mas aí é tô dando essa dica aí não deixe de experimentar esses frios aí eu ia ficar só comendo esses frios velho eu essa não sei o que é também né vai que eu vomito depois né ó aí depois vai tá se cagando todo no jogo vai ser o café da manhã cara tem o mexido tem ó lá que é isso eu mexo ali na panadinha foda a porta aí porra foda porra água o smoothie que é isso o leite o iogurte nossa eu também não sei ainda cara também tô com fome cara e boda aqui na sua frente ali no começo tem os docinhos mano nossa ainda nem chegamos nos docinhos nossa pô tá fim de uma diabetes né bicho não é nem açúcar a vida tá fim de uma tá fim de uma diabetes olha foda tudo top três estrelas será que não é três estrelas Michelão não não tem aquele negócio restaurante não vai só até três estrelas será que não confundir isso aqui não é o foda não é três estrelas não é foda às vezes ele às vezes daqui já é o mais foda e a gente não tá sabendo não tem que fazer esse negócio é até cinco o Michelão o restaurante Michelão é até três não é e eu nunca fui eu acho cara eu nunca fui o mais próximo que eu fui do restaurante Michelão foi há umas semanas atrás aquele que eu fui do 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 fogaça que eu falei lá né comer cupim não vou nem falar de novo né mas pô velho foi eu acho que mais o mais foda que eu já fui do do restaurante desses aí de o chefe e até três Michelão né tô falando eu já não deu tempo nem de filmar para com muita fome mas é isso agora pegou a bananinha velho mais tarde isso aí ó isso aí é ouro para quem fala assim pô que bicho burro monte coisa lá para comer o bicho pegou a banana banana não dá na neve não cara essa banana aí é papo de cinco euros lá tá ligado o cara foi ó ó na cereja do bolo isso aí é pois é coisa lá é é iguaria um negócio desse né ou tá aí né vai te dar uma descançadinha antes do tempo ó lá vamos juntos rapazinho tá vendo vazou ali né o caderninho você acha que a porra gal você vai meter o louco para mim que eu vi isso daí no chat eu não falo nada o cara fala pô gal tu vai meter o louco que você jogar em você jogava treinava com caderninho do lado olha o co dizer aí com caderninho dele e aí você falou que eu tava mentindo aqui leiteiro primeira vez patinete da rapaziada aí pregame cara toda uma diversão né aqui tá o mestre dos drifts chamaram o SM de mestre dos drifts né velho porra mestre dos drifts velho rapaziada vai olha lá olha lá olha lá uai cadê o drift cara fala dele hein fala dele cara fala dele vamos aqui rapaziada ó nesses pais funciona legal né velho nesses pais aí o patinete ele funcionou legal tentaram aqui no Brasil né velho falharam miseravelmente velho nesses pais aí o bagulho né deu para dar um esses patinete é muito good né velho aqui velho ó mexicano aquilo tem uma comidinha aqui pré-camp ó as poquinhas como vai humm duas para dar aquela né agora ó se alimentar bem aí para já já tá bem para o jogo tamo junto tamo junto tchau